E o que é que houve, Cid? Ah, nada. Tá tudo ótimo. Maravilha. Tranquilo e favorável. Eu já até sei. Ela te deu fora. O que tem de errado comigo? Todo mundo tem alguém. E tudo que eu tenho é esse meu tipo charmoso e essa banda de mariachas. E tudo que eu tenho é esse meu tipo charmoso.